Então vamos começar porque a gente tem um programa inteiro pra degustar o que a gente vai fazer hoje aqui na cozinha com a Andréia Chaves. Que vai nos ensinar um delicioso brigadeiro de panela, que é tão tradicional. A gente fala tanto em brigadeiro de panela, é uma receita tão simples. Verdade. Né Andréia? Mas que precisa ter técnicas, exatamente. Agora Andréia, antes da gente falar dessa receita, de como a gente vai fazer, eu quero conhecer mais você. Eu quero que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, conheça um pouco mais sobre você, que já é apaixonada pelo doce. Sou. A mercearia gourmet, né, que é a nossa loja, nosso restaurante, ele existe há 10 anos. Nós começamos como mercearia dos doces, né? Por quê? Porque a loja realmente era só doce. E aí uma coisa vai puxando a outra, o brownie, o bolo e depois o salgado. E hoje nós temos um restaurante que oferece todos esses tipos de comidas, né? E nós temos também a filial, né? Nós temos várias filiais. Tínhamos antes da pandemia várias filiais, fechamos algumas e hoje nós temos duas. E a mercearia gourmet, quem já provou o docinho, não esquece nunca mais. Então, qual a diferença? Qual a diferença dos teus doces, dos doces da Andrea para esses demais? Eu sempre uso a hashtag, hashtag o verdadeiro brigadeiro de panela, né? Que é aquele brigadeiro na panela mesmo, né? Não usamos muitas coisas prontas, não usamos ingredientes fáceis, de fácil acesso, mas que faz toda a diferença na hora do brigadeiro. É o ponto do brigadeiro, é o ingrediente de qualidade, é o brigadeiro, o granulado de qualidade também que nós precisamos usar, né? E a mercearia gourmet, ela é isso, ela é sabor, né? A cada pedaço que você come, a cada... Eu sempre digo, você nunca vai esquecer, né? É uma explosão de sabor na sua boca. É um sonho, né? Porque é o verdadeiro brigadeiro de panela mesmo, é aquele que a gente aprende na infância, né? Em casa a gente faz, mas assim, hoje eu vou mostrar... Acho que a primeira receita de todo mundo é aprender a fazer um brigadeiro de panela, né? E hoje eu vou mostrar técnicas para não grudar no fundo da panela, para você saber o ponto, nem ele ficar puxento, liguento, mas também não ficar tão mole quando você for bolear ele, né? É o ponto certo para você poder fazer um brigadeiro perfeito. Mas, Andréa, você falou num ponto importante. Para que o resultado seja delicioso, né? Seja legal, é importante ter bons produtos, né? Para que esse resultado, né? Seja... Que todo mundo possa comer também, degustar, assim, de verdade, sentir, né? Porque às vezes a gente come alguma coisa que é tão gostosa, que parece que o corpo inteiro come junto, né? Você fica, nossa, que sabor! É um explosão de sabor. São momentos únicos, né? A gente sempre fala daquela memória afetiva. O brigadeiro, ele traz, assim, uma memória afetiva, né? E quando a gente come, a gente lembra de algum lugar, né? De algum tempo da nossa vida, né? E hoje eu quero mostrar isso para vocês. E a gente vai... Ah, eu também estou, assim, ansiosa já para saber essas tuas técnicas. Mas eu quero saber como foi que você começou? O que que te fez seguir mesmo esse caminho do doce? É, todos nós temos sonhos, né? Mas quando a gente se forma, às vezes a gente não tem aquele sonho formado, a gente não sabe para onde ir, né? Minha mãe sempre, ela investiu em mim para estudos, para concurso, né? Eu cheguei a passar em alguns concursos, mas não era o que eu queria, não era o que eu imaginava para mim, né? E eu sou formada em contabilidade pela Universidade Federal do Piauí. E aí, assim, a contabilidade hoje me ajuda muito, né? No restaurante, no meu negócio e tudo. Mas eu comecei, eu aprendi a fazer doce com uma amiga minha, vendendo em faculdade, em colégio, você acredita? Qual o nome da tua amiga? O nome da minha amiga é Vivian. A Vivian, a Vivian já sabe que você explodiu, seguiu o caminho e pronto. Olha aí, Vivian, arrasou, Vivian. É, foi ela que me ensinou. Ela já trabalhava com isso, né? Ela já trabalhava com isso há muito tempo. E eu sempre ia para a casa dela, vem me ajudar aí, eu amava fazer. Um certo dia, minha irmã pegou e falou assim, Andréa, vamos vender brigadeiro no colégio, na faculdade, para a gente conseguir o dinheiro do final de semana? Aí o dinheiro não era para a formatura, era para o final de semana. Não, final de semana. Que maravilha. E aí, assim, me formei, né? E minha irmã estava estudando na faculdade, que a gente já teve até loja nessa faculdade de Terezinha também, que era a Mercearia dos Doces, foi onde tudo iniciou. Tudo começou. Onde tudo começou. E aí, minha mãe falou assim, Pois eu vou dar duas latas de brigadeiro para vocês, duas latas de leite condensado hoje para vocês, e vocês vão se virar. Minha mãe sempre foi assim. Aí eu disse, pois tá bom. Aí eu fazia e minha irmã vendia na faculdade, no intervalo. No primeiro dia, ela conseguiu vender 50 docinhos. Você acredita? E um intervalo de aula. No segundo dia, a gente pegou o dinheiro do lucro, a gente tinha vendido, a gente fez 100 docinhos. Ela vendeu no intervalo de aula. Gente, pois já deu certo desde o primeiro dia. Aí quando a gente conseguiu chegar a vender 500 doces nos intervalos que ela tinha na aula da faculdade. Ou seja, a faculdade inteira. Inteira. Antes ela saía buscando clientes. Os clientes já procuravam você depois. Aí chegou um ponto que ela ficava na mesinha, na sala, nos intervalos e as pessoas já vinham comprar. Minha irmã era mais um roubo, ela queria o dinheiro. Eu não, eu me vi naquilo ali. Você se identificou mesmo, né? E aí eu dei continuidade, né? Até hoje, né? Ao doce. Né? Assim, algo que eu amo fazer. Assim, eu amo ensinar. Muitas pessoas me perguntam, André, você dá curso? Você ministra curso? Não, ainda não. Né? Mas a gente tem esse projeto pra 2023. Não, isso é ótimo. Porque as pessoas que vão te seguir, qual é o teu Instagram? É arroba, mercearia, gorbete. Pronto. Doce. Pronto. Então, lá tem as receitas. Também, se quiser tirar alguma dúvida, pode deixar alguma mensagem pra você no direct. Que você tira as dúvidas. Sem problemas. Sem problemas, né? Exatamente. Então, André, a gente pode começar. Eu adorei você contar na sua história, sabe? Como você começou e se identificou. E até hoje você continua e faz com muito amor, não é? Verdade, verdade. Dá pra perceber mesmo. Só Deus mesmo, pra nos sustentar, né? Depois de uma pandemia dessa, nós passamos seis meses fechados, né? Mas graças a Deus, o Senhor sustentou a gente até hoje. Então, vamos lá sustentar a gente aqui, que são brigadeiros. Vamos lá, o que é que você tem? A gente vai colocar na tela também a receita, pra quem tá em casa acompanhar direitinho. Vai, Andréa. Certo. Na tela tá aparecendo duas latas de leite condensado. Mas pra ficar prático pra vocês, né, espectador, eu vou colocar uma lata de leite condensado. Uma medida, né? Então, uma lata de leite condensado. No caso, vão ser duas colheres de chocolate em pó. Eu uso 50% cacau ou 70% cacau. Sim. Ele é um chocolate mais pro amargo mesmo. Fica mais consistente. Fica mais consistente, não fica tão doce. Sim. E aqui, uma colher de margarina ou manteiga. Tanto faz. Não vai alterar, não. A colherzinha é só pra não grudar na panela. E assim, quando a gente tem uma panela muito boa, às vezes nem precisa, colocar a margarina. A gente deixa assim mesmo. Como lá na mercearia a gente faz com seis latas, oito latas, né? Então, a gente sempre usa por conta pra não grudar realmente. E aqui? Aí aqui eu trouxe o granulado, que é pra quando eu estiver finalizando o brigadeiro, a gente passar aqui dentro. E aqui o coco, que se torna o quê? O prestígio. O prestígio, né? Chocolate com coco. Sim. Né? Então, em uma fornada de brigadeiro, você já consegue fazer o docinho de prestígio e o brigadeiro. Já faz dois sabores. Olha, você é muito esperta, Andréia. Dois sabores. Dois sabores. Já mistura, faz, se quiser só o chocolate, coloca só o chocolate, se quiser só o coco também pode ser. E a gente ainda tem outra opção de fazer também o brigadeiro e passar no cacau. Deixar aí o pozinho, né? O pozinho. Aí fica delicioso também. Pra quem gosta de bastante chocolate, né? Isso. Ele fica delicioso e fica também suave, né? Fica. Não fica doce, né? Eu sempre procuro usar um leite condensado que ele não seja tão doce, né? E o coco, quando eu uso o coco, Débora, eu não coloco a margarina, porque o coco já tem gordura. Então, a gente não precisa colocar a margarina ou a manteiga quando a gente for fazer o beijinho, que é o leite condensado com o coco. Aqui, o leite condensado com o coco, ele faz o beijinho, né? Isso, que é o docinho de coco. Então, basta esses dois ingredientes. Então, só coloca a margarina ou a manteiga quando usar o chocolate. Isso. Sem o chocolate, só o leite condensado não precisa. Quando for com o coco, porque o coco já tem a gordura, certo? Entendi. E se deixar, vai ficar muito gorduroso, né? Fica muito gorduroso. Fica, não precisa. Não precisa. Gente, eu não sabia dessa dica. Gente, vocês que estão em casa acompanhando, vocês sabiam dessa dica? Eu não sabia. Porque eu colocava, realmente, a margarina em tudo, porque eu achava que ela era fundamental pra não grudar, né? Na panela. E depois, também, pra segurar, também, né? A cobertura. E eu usava, eu não sabia. Excelente dica, Andréia. Muito bom, muito bom. E, Andréia, outra coisa também. Tem gente que tem uma técnica também, quando for colocar na panela, uma técnica pra misturar. Sim. Se tem um jeitinho certo pra mexer. Eu sempre coloco, eu não ligo o fogo, né? De início. Eu sempre coloco o leite condensado. Hoje a gente vai fazer o brigadeiro. Então, eu vou explicar de acordo com a receita que tem na tela. Eu coloco o leite condensado, as duas colheres de cacau e mexo na panela. Mexo bastante, antes de ligar o fogo, certo? Aí, após misturar, tá bem homogêneo, bem misturado, aí que eu vou ligar o fogo, certo? Por quê? Porque quando a gente liga, ele já vai esquentando a panela e ali já vai começando a querer grudar. Já tá ligando, né? Sim. Entendeu? Então, é isso que faz também o brigadeiro, ele grudar mais rápido. Ai, meu Deus, Andréia. Porque a gente já tem que ligar o fogo, já ele pronto. Pronto pra ir mexer, não pode perder tempo, né? Isso. E mexendo todo o tempo. A gente pode começar? Posso. Pois, Andréia, começa, vai arrasando, que eu já tô aqui com vontade de comer esse brigadeiro. Enquanto, olha, você tá vendo aí, ó. A Andréia já colocando leite condensado, já colocando na panela, já começando a preparar esse brigadeiro, que daqui a pouco a gente vai degustar. Ah, eu tô aqui só olhando, acho que eu vou fazer o programa inteiro, olhando pra essa cozinha. Estamos aqui mexendo, né? Bem lisinho. Pode ver, ó, a textura dele. Não tem nenhuma bolinha, né? Porque quando eu faço brigadeiro é cheio de bolinha. Não tem. E eu esqueci de falar, é pra peneirar o chocolate, né? Sim. O cacau. Antes de colocar, quando a gente vai mexer no início, peneirar o chocolate, pra não ficar com aqueles gruminhos. Ah, eu não entendi. O chocolate que faz ficar com as pelotinhas, né? Entendi. Com os gruminhos. É peneirar mesmo. Você pode ver que aqui, ó, bem lisinho. Tá ótimo. Ah, gente, vou testar isso em casa depois. Com a dor e essa técnica aí de peneirar, eu não sabia. Eu não sabia mesmo, Andréia. Muito bom. E aí, Andréia, terminamos? Finalizamos. É, aqui, né? Você pode ver a massa bem lisinha do brigadeiro. Sim. Bem lisinha mesmo. E aqui eu já finalizei, aqui no granulado também. E aqui já tá finalizado só no ponto de degustar. Então tá chocolate e prestígio. Isso. É isso. Eu peguei o chocolate e o brigadeiro e passei no coco e virou o prestígio também. Tá ótimo. A gente pode provar agora? Pode sim. Você vai provar comigo também? Pode ficar à vontade. Porque eu vou comer os quatro. Vou botar os quatro de uma vez, tá? Tá, vou colocar aqui. Sobe o som aí, Tolo, por favor. E aí, Andréia. Aê, TBT da Anitta, gostei, gostei. TBT da Anitta, eu preparo. Você vai ficar babando, para o baile pra mim e meia dançando. Chama a atenção à toa, a janinha fica louca. Só o som vai ficar me dançando, até você vai ficar babando. Para o baile pra mim e meia dançando. Chama a atenção à toa, a janinha fica louca.